Zatanna Zatara, DCAU Zatanna Zatara é uma maga itinerante e membro da Liga da Justiça. Ela aprendeu todas as suas habilidades com seu falecido pai e desenvolveu uma paixão infantil por John Smith. Zatanna Zatara era uma mágica e artista de palco com verdadeiros poderes mágicos e amiga íntima e aliada de Batman, que se juntou à Liga da Justiça após a invasão tanagariana. História Filha do famoso mágico de palco e artista de fuga Zatara, Zatanna se juntou a ele em uma turnê como sua assistente quando era adolescente, e também se tornou uma boa amiga, além de ter uma paixão por seu aluno John Smith, que na verdade era Bruce Wayne durante seu treinamento para se tornar um combatente do crime. Após a morte de seu pai, Zatanna se tornou uma talentosa mágica de palco por conta própria. Para o final de um show em Gotham City, ela fez o conteúdo do Gotham Mint desaparecer, para mostrar o desmistificador mágico Montague Kani. Infelizmente para ela, Kani não apenas percebeu seu truque, mas também era um ladrão e roubou dinheiro enquanto a incriminava pelo crime. Ela foi libertada da custódia e ajudada a levar Kani à justiça por Batman, a quem ela reconheceu como seu amigo de muito tempo atrás. Terminada a aventura, Zatanna desapareceu numa nuvem de fumaça, deixando para trás uma nota escrita em um folheto de seu show, na qual ela reconheceu que se lembrava dele como John Smith. Ela expressou sua tristeza pelo rumo que sua vida havia tomado e disse-lhe para não se esquecer de escrever. Algum tempo depois, ela desenvolveu ou descobriu poderes mágicos genuínos, que usou para ajudar a Liga da Justiça e, ocasionalmente, aspergiu com seus truques normais de palco. Também ficou claro que, em algum momento, ela descobriu o nome verdadeiro de Batman como Bruce Wayne. Depois que a Mulher Maravilha foi transformada em porco por Circe, Batman se aproximou de Zatanna para pedir ajuda, e ela o ajudou a rastrear Circe e reverter o feitiço. Ela ficou emocionada com a música de Batman e ficou feliz com sua gratidão por sua ajuda. Durante a última invasão da Terra por Darkaged, Zatanna foi um dos muitos membros da Liga chamados para ajudar a combater as forças invasoras de Apocolíptia e, posteriormente, perseguir e capturar os membros restantes da Legião da Perdição. Muitos anos depois, um idoso Bruce Wayne a incluiu entre um pequeno grupo de mulheres que ele lembrava como especiais para ele. Informações básicas. Nos quadrinhos, tanto Zatanna quanto seu pai, Zatara, têm poderes mágicos reais, e a maioria de seus feitiços são executados falando as palavras de trás para frente. Em sua primeira aparição animada em Batman The Animated Series, ela foi retratada como uma mágica comum, embora tenha dito Arba da Carba, Abra Cadabra. Ao contrário, durante seu show em Gotham, durante suas aparições em Justice League Unlimited, ela exibiu sua poderosa magia. Uma das ações mais controversas de Zatanna nos quadrinhos foi apagar as memórias do Dr. Light depois que ele estuprou Sui Dibne, a esposa do Homem Elástico, e ameaçou as famílias dos outros liaguers. No entanto, ela acidentalmente baixou sua inteligência. Batman entrou no evento e tentou parar a Liga da Justiça, mas eles apagaram suas memórias por causa de sua recusa em ceder sobre o assunto. Isso obscureceu o relacionamento de Zatanna e Batman, uma amizade que remonta à infância. Batman parece tê-la perdoado. Os dois se aproximaram e ela perguntou por que os dois não buscavam um relacionamento romântico. Batman disse que se importava com ela, mas não queria trazê-la para seu mundo sombrio. Ambas as principais aparições de Zatanna no DCL foram escritas por Paul Dini. No comentário de This Little Pig de Bruce Timm e outros brincaram que Dini estava secretamente apaixonado por Zatanna há anos. Na vida real, Dini casou-se com Michele, uma mágica. Poderes e habilidades. Mago de palco. Mesmo antes de descobrir os poderes mágicos, Zatanna era uma ilusionista sem poderes mágicos aparentes. Magia. Algum tempo antes de This Little Pig, Zatanna ganhou poderes mágicos que ela usou para ajudar a realizar seus truques de palco. Ela pode lançar um número incrível de feitiços, o que costuma fazer falando ao contrário como uma homenagem ao pai. No entanto, a fala invertida nem sempre é necessária para ela lançar feitiços. Falar para trás é tão fácil para ela quanto falar para a frente. Zatanna mostrou grande controle de sua habilidade mágica, que se estende a uma habilidade de feitiçaria elemental. No entanto, ela não pode desfazer feitiços poderosos lançados por feiticeiros como Circe. Poderes. Magia. Zatanna pode lançar uma variedade de feitiços simplesmente dizendo-os ao contrário. Clarividência. Teletransporte. Telecinesia. Criação de construção de energia. Habilidades. Preste de digitação. Zatanna é hábil em magia de palco, realizando truques simples e ilusões elaboradas. Ocultismo. Ela possui uma extensa compreensão do conhecimento oculto devido ao seu passado místico. Fraquezas. Encantamento nemônico. Zatanna deve ser capaz de falar seus encantamentos para fazê-los funcionar. Caso contrário, seus poderes não são eficazes. Parafernalha. Equipamento. Varinha mágica. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em HTTPS 2 pontos barra barra www.patreon.com barra kayoshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu pé arroba treon. Muito obrigada aos meus patronos incríveis. Bem, Philips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!